Você tá no meio artístico há muito tempo. Muito. Só que, você viu diferença com o público do BBB? Bizarramente. É um negócio que não tem explicação. Eu trabalho no meio artístico desde os 15 anos. Eu tenho 34. Eu nunca tinha vivido um negócio nessa proporção. É uma porrada, assim. O dia que eu apertei o botão e, enfim, passei no camarim. Peguei minhas coisas e voltei pra casa no mesmo dia. Fui pro aeroporto. Na hora que eu passei no Raio-X, a moça do Raio-X fez assim. Ai, que legal! O que você tá fazendo aqui? Ela não tinha visto. Não, porque era 3 horas da tarde. A hora que eu saí. Tava trabalhando, não tava no pay-per-view. O ao vivo ia passar depois. Mas olha aqui, você postou no Stories? Não a hora que eu saí. Eu só peguei meu celular quando eu cheguei em São Paulo. E aí, a hora que ela me viu, ela falou... Meu Deus! Começou a chorar. Ela falou, minha mãe deve estar arrasada. Pelo amor de Deus, você tá bem? O que aconteceu? É, tipo, a pessoa não deve ter entendido nada, né? É, porque é uma realidade. Brigou, fez alguma coisa. Como é ao vivo, né? Como é 24 horas, passa todo dia. De repente, você vê a pessoa que tá na sua televisão, na sua frente. Você fala, oi? Dá uma bugada, assim. E não tava nem o paredão, gente. Pois é, aí naquele dia eu falei, o negócio tá babado. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E aí é qualquer lugar que eu vou. Antigamente, por exemplo, eu ia no shopping. Tá. Aí uma pessoa via, assim, lá de longe e falava assim, Nossa, parece aquele menino, o neto do homem. Né? Parece. Será que é? Não, acho que não. Agora, amor. Não dá. Eu peidei fora do lugar. A pessoa sabe que é o meu peito. Que é o seu cheirinho. Que é o meu cheirinho. Em um vídeo de 20 minutos, eu te ensino a exata estratégia que me fez faturar mais de 100 mil reais todos os meses vendendo 100% no piloto automático sem criar conteúdo, sem criar estruturas complexas, sem aparecer e tudo na sua casa. Você quer saber como fazer como eu? Então, clica aqui embaixo no botão e saiba mais. Tchau, tchau.